É que o Azirirelia foi muito nerfado também né Tem essa Em busca da Glória Suprema A Glória Suprema Olha o Azirirelia ali Inclusive acho que é o deck que eu vou banir Eu acho que isso aqui é uma match boa para os meus decks Isso aqui sei lá Se bem que Demacia não costuma ser tão bom Contra esses decks de Viego Eu confio no sobrepujar da Glória Ou ela é banida Mas eu acho que o componente baniu errado Acho que o Traus destrói todos os decks da linha Tirando o Azirirelia O Traus destrói os decks dele Eu vou dar o Akira mesmo Tá vendo meu 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 Eu encerraria o mundo em geral. Eu adoro essa jogadinha, Vigia, Arachnidia, mas Flock é o combinho, o combinho já vem pronto já. Então... ... 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 Frio importante Volte sempre Vai ter que se debater aí, amigo É, o cara fez isso pra me dar um de danos É, ele podia ter o dreninho da aranha, né Mas ainda assim, tipo Não é o que ia, tipo, definir, né Não sei, não sei, mas tem uma estreia com a Thalia Essas seasons 3 no Sandubal, Sandubal no Sazonal Eu não sei, eu acho que sim Eu acho que dá pra tentar E todas as seasons eu não conseguia jogar Sem brincadeira, foi umas 3 seasons seguidas Que o Sazonal caía com Dias que eu tinha outros torneios E outras coisas, mano E... Eu acho que essa season Não vai cair E aí eu vou tentar me classificar, né Tentar não quer dizer conseguir, né Mas... Mas a gente vai tentar Até porque eu tô com uma abordagem bem mais... For fun no Lora, tá ligado Eu só tô jogando com os decks que eu gosto E é isso aí Tudo bem que, assim Eu não pego um deck que eu goste Só porque... Gosto dele, tá ligado Mas eu vou... Tipo, se ele for... Dentre os que são competitivos, né Eu vou tentar jogar com decks que me agradam mais Entendeu? Mas 0 mais 2, formidável, mano Esquisito, hein, mano As ilhas das bênçãos vivem em mim O Choran com nada Mais forte que apetece O Choran com nada É isso aí E aí A gente vai cair Ok, olha O Choran com nada E aí E aí É isso aí E aí De que decks você gosta Dos que ganham Mais ou menos, cara Eu gosto do Deep Eu gosto do deck de Trolls também Eu acho que eles formam bem a line-up juntos Acho que é uma line-up que faz algum sentido Oito acima das profundezas Mas nem adianta eu atingir as profundezas aqui, né Eu não... Nossa, esse turno não foi bem medíocre, não? Nossa, podia ter vindo um turno antes Suraca, sete acima das profundezas 4, 5, 6 Nossa, que sequência ruim de turnos, mano Bom, pelo menos ele está bem longe de... Seu turno set vai ser bom? É, sim, mas o problema é que eu não consigo descer esses bichos direto, né Eu não sei se eu vou querer fazer o Nautilus na real Tudo vai depender do draw que eu der, mano Os egos das profundezas Dê espaço para espalharem suas folhas Aqui na real eu consigo lutar os dois nesse turno Eu vou matar um bichinho com Com um Maokai Vai ter 16 Eu consigo coisar duas vezes Talvez eu só devesse ter feito ao contrário Ter descido isso antes, só que eu ia gastar toda a mana Mas eu podia ter feito tudo antes Para voltar os peixes para o deck Por outro lado, abdicar depois me dá mais chance De comprar o Nautilus para ter a âncora Todos se afogarão Vou tomar uma aguinha aqui, sabe como é Não sei o que esperar Não sei se afogarão Não sei se afogarão Não sei se afogarão É peixão Deve ter magia Coisa fraca Mais Carregando mais agora Eu vou curar o Maokai Dura que ele vai curar muita vida também Já vamos comprar uma Atro Eu não comprei a Atro ainda nesse jogo Eu não comprei a Atro Ah, você chegou Mais um, mais um, mais um, escudo de frentices João Obrigado A Atro Fantano Um Ah Sangue Engramhe Ou Glória O banquete começará em breve Por enquanto eu tiver visto você curar 22 de dano dos aliados Olha só no fim da rodada né, tudo bem Menos 34 é not bad O que que o oponente vai fazer para escapar disso? Eu não sei mano Ah, talvez eu tivesse que ter puxado 25 né, que aí ele conseguia dar um pump e ele consegue bloquear o nautiluz Mas ok, tudo bem também Ah, isso não é julgamento não né Sacanagem né Esse foi um bom draw Sim, eu posso pegar um notch Eu tenho umas interações No deck Menos 34, amigo As águas nunca ficam saciadas As águas nunca ficam saciadas A chance de pegar o Nautilus Era bem boa, na real Porque eu abdiquei muito Nesse game, depois de chegar nas profundezas Eu tinha chegado nas profundezas Acho que eu abdiquei mais umas 6 ou 7 vezes Tipo, a chance de comprar o Nautilus era bem alta Recompensas, adoro recompensas Noxos Recompensa invisível É a roupa do imperador a minha recompensa A abdicar de que não se vê é a mais perigosa Pois é Saudades agro Tem um tempo que agro não é muito bom no meta Eu prismei todo o deck da Lange Elise E atingi maestria máxima nela E o deck não é mais do meta Ah, eu vou banir o deck de Pantheon Odeio esse deck Os caras sempre acertam o Pantheon mais roubado da história do mundo Quando eles estão pra perder o jogo Tipo, hum, daí eu faço isso e dou letal Pantheon Com ataque duplo Elusivo Sobrepujar Roubo de vida Virei, mano Eu acho que todos os meus decks mais ou menos counteram esse aqui Se bem que esse deck não sim, né Vamos botar aí lá o Will Jarvan pra jogar, vai É, acho que essa match não é muito boa, não Então vamos lá Confio no poder de Demacia 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 A jogadinha manjada aqui, né Essa jogadinha é muito manjada, né, tu fazer o franguinho e dar barreira pra ele, né Um clássico, né Um clássico, né Jogadinha manjada, né, cara Eu não entendi o que o oponente fez Ele podia ter esperado pra ganhar o Dreno, eu acho Um clássico, né, eu acho que isso que ele podia fazer, né? Um clássico é muito momento, né? Um clássico é muito bom na parte do futuro A vida é curta demais pra ver Molopoques, por favor A jogada que eu mais amo na vida Talvez eu devesse ter jogado ao contrário Eu devesse ter feito o Ilaoi antes O golpe antes, quer dizer, componente fulltap E o Ilaoi depois A vantagem de a gente ter feito assim É que ela já vê o tentáculo golpear Mesmo que eu perca Esse tentáculo Eu acho que o componente vai ter que dar o Darkness aqui E pra felicidade dele eu não tenho nada Porque assim sou eu Nunca tenho nada Nagakaburus Tudo pode ser reduzido aos seus elementos Até nós Tendo conflitos que crescemos O sucesso chama a atenção aqui Tome a escuridão para mim Não desiste Só para mim Arrasa no tecido, tropa! Se joga! Venha! Partiu pelo pé! Ok! Demacia! Tudo bem. A gente transforma a Ilaoi agora matando aqui o... O Yordle Mas bem que não, falta uma mana O Yordle A vida é círita, a escuridão tem tudo Encerre o medo, encerre a dúvida Não me faz fazer tempo Hora de fazer o ataque Hora de Demacia Por isso que ele deu vingança aqui, eu ainda estou dando letal, tipo tentáculo mais franguinho Agora não estou dando mais letal Tudo bem Demacia Tá de sacanagem Usa a ruína, brother Mas a gente está indo para o letal aqui mesmo Isso foi um letal sofrido É na real não, se tiver outra vingança eu perco Nossa, que cara chato Nossa, é verdade, nerfarmam isso aqui, dá mais um mais dois só agora Ai, o oponente não morre Que droga O oponente não morre O cara não morre, o cara se recusa a morrer Não, não morre Pelo amor de Deus, morre! Ah, ele não morre, velho! Por Jesus, oponente, morra! O cara não morre, velho! Não acaba a carta na mão e ele não morre! Desesperador, cara! Só eu comando a escuridão! Desesperador, cara! O cara não morre! O cara se recusa a morrer, mano! Ah, perdi! E agora ele vai me dar 4 de dano! Na vez vai criar 4! Eu não consigo abrir atacando, perdi! Ah, mas é um inferno, velho! O cara tá tomando letal, sei lá, 3 turnos seguidos! 3 turnos seguidos se debateu e não morreu! Pô, tem que ter a resposta certa todos os turnos, velho! Não, pode ter 1 turninho e ter a resposta errada, cara! Tipo... Todos os turnos... Todos os turnos a resposta certa, cara! Cansa, né, meu? Não sei se eu gostei muito com o Jarvan, não, né? Eu acho que com a Miss Fortune e com as Aegid estava melhor, né? Todas as vezes que eu joguei com esse deck eu achei ele cansado, cara! VAMOS! Eu acho que é o tempo no canto superior... Dá o sim, ele é do... Da contenda, né? Quando a gente joga na contenda... Tem... Tem esse tempo, né? Que a partida pode ser decidida no tempo Tem esse tempo! Demacia! Mais dele que é cheiro Fiz o trabalho Uma hora ele vai achar o negócio Eu sei como ele ainda não achou O negócio de Rick Sita Mas assim, eu não sei como funciona muito bem o tempo no lore Eu sei que ele é meio confuso O tempo está passando Forma um relógio Nós enfrentamos o medo e a dúvida Olha e contemple a glória de Nagakaburus Será que dá uma vontadezinha de jogar o Ruined King de novo né O jogo é muito bom Joguinho meio Joguinho meio Conf Sabe mano Joguinho meio Joguinho meio O RPG Ah, o Sandlock estava muito bom né Mas... Infelizmente problemas Eu vi que muita gente que é da equipe de desenvolvimento do lore O cara O cara é tão tryhard que ele nem ataca O cara é tão tryhard que ele nem ataca O cara é tão tryhard que ele nem ataca O cara é tão tryhard que ele nem ataca Tá indo pra outros projetos dentro da própria Riot Daí acho que uma das coisas que a galera está especulando É um outro jogo É um outro jogo É um outro jogo PVE Tá ligado A penitência pode ser um pouco dura as vezes Tem o MMO O MMO eu queria muito velho Tchuu 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 E aí, Equinho, já upou já, mano? Eles buffaram o Echo, né? Ele tá upando muito rápido agora, mano. E aí, Equinho, já upou já, mano? E assim, a vida renasce! E assim, a vida renasce! E aí, eu acho que desgasta! Pô, eu gosto desse deck! Ih, se eu tiver subido um campeão, aliás, ganha mais 2, mais 0, rapaz! Parece bom isso aí, mano! Acho que eu vou ganhar minha vidinha aqui, safe, né, mano? Hum... Não, cara, o MMO eu quero muito, velho! Hum... Joguei meio mal, é... Tipo, não é permanente enquanto o bicho tá na mesa. Eu podia não ter perdido o 3-2, mas tudo bem. Vou precisar de espaço na mesa mesmo. Devemos contar nossas histórias, ou serão esquecidas. A vida começa pequena! Eu gosto desse barulhinho do Jeep, mano. É muito bom, cara. É muito... Relaxante, tá ligado? Você sabe que tudo vai ficar bem quando entra o barulhinho do Jeep? E assim... A vida continua! Vamos curar essas ilhas! É... É... Malcaizão! Vamos purificar essas ilhas, bro! As ilhas das bênçãos! Tá, eu acho que pra mim a lineup é o pior de aqui... É... Fizz... Lulu... Fizz Pop quer dizer... Mas eu não sei, esse deck de bardo aqui não parece ser muito bom também não O nível da água subiu Preciso comprar o negocinho, se não tiver como gerar o servo congelado Preciso comprar o negocinho, se não tiver como gerar o servo Deixe seus presencios na porta Para os vivos, submissão ou morte? Deixe seu presenso Entrevista e morra! Já empreitei caros maiores! Eu não vou testar, mano, mas não achei muito a minha vibe, não. Se eu tropeçar, tenho uma pena pra me pegar. Yu-Gi-Gi-Gi é coisa de aprender de novo. Yu-Gi-Gi eu tive que aprender a jogar de Storm com Brainstorm e Ponder. Yu-Gi-Gi-Gi. Yu-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi. É bom avançar isso aqui, esse denai vem comigo O que é isso, ressuscite um aliado aleatório, vai ressuscitar o viego né O que é isso, ressuscitou a aranha cansada Aí é duro né meu Vamos lá, mais um efeito de conclusão Não, mas ele não adiciona mais uma vez, ele faz o efeito adicionar duas vezes Tipo ele não faz o efeito, entendeu? Entendeu o que eu quis dizer né Ele não faz ser mais uma vez, ele faz ser duas vezes Nossa, isso vai ser bem divertido né Errei destruído, parece que você foi destruído bro Nossa, esse denai machucou né Que anula todas da pilha, tá ligado Do exército mesmo saiu três É, pode ser que funcione assim né Pelo jeito que é escrito, eu acho que não Mas, não sei Pode ser, as regras do lore às vezes são meio estranhas mano Tem umas regras que não são muito intuitivas Mas, pelo jeito que tá escrito assim Me parece que é assim Pode ser que não seja E aí Quem tá ali pra dizer se é ou não é né Por Nagakaburus Por Nagakaburus Por Nagakaburus Ah, deck de Jarvan é muito melhor atacar no Paranel Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Tá bom. Pelo menos forcei o cara a gastar o recurso de um jeito meio nojento. O item que se chama espada do rei destruído foi criado antes de ele chegar e se basearam no item para criar o viego. Ah, eu sei que é um bagulho meio que uma mega história, né? Eu não sei bem como que é. E aí, mata o viego ou mata o trash? Acho que o viego é mais perigoso, né? Ih, que ruim, né? Ih! Nossa, amigo, você vai ser dizimado nesse jogo, cara. Nossa, oponente, tu vai ser dizimado nessa partida, né? Tu vai apanhar e não vai apanhar é pouco, não, né? Tipo, que morte horrível, né? O oponente assistiu esse game, tá ligado? Parece que é uma match bem ruim pra mim, mas... Ah, é da lore do LOL, né? Eu não manjava muito, não. Tipo assim, eu sabia que era League of Legends, mas eu comecei a me interar e... E acompanhar mais depois de jogar Runeterra e depois do Reignage King, né? Vamos lá, pessoal, pela glória suprema agora. Só temos uma chance, né? Ah, com o Bar do Gnarr? Any Victor is real? Que cena veigar, mano. Não sei o que eu quero banir aqui. Acho que eu vou banir Bar do Gnarr, mano. Tipo assim, é aquilo, né? O Darkness não é ali, é a melhor das matches, mas... Dá pra ganhar, mano, né? Bom, vamos lá, a gente tenta, né? Pela glória suprema, pessoal. Repetir o confronto aqui. Pelaui contra Darkness. Tem um lugar desse bicho também, eu acho. Não é muito bom. Ah, mas esse Gnarr vai mó cansado nessa mente, mano. O cara tem um milhão de removalsinha que fica cutucando a barreira dele, cara. Tem tipo, sei lá, dreninho da aranha, dreninho de noturno, dreninho de bandópolis que compra uma carta, tipo... É aquilo, né? Tem que fazer essa jogada fedida aqui só pra o cara não ficar ganhando Darkness de graça ali, mano. Ah, eu já sinto que eu perdi já, meu espírito já foi derrotado. Comigo é em dinheiro ou sempre? Parece muito ruim usar minhas mágicas aqui. Ai, ai, ai... Você aponta, eu ativo. Quatro de dano e um inimigo. Não. Eu quero agora! Flor de feira. A perfeição exige tempo. Obrigado. Esse bicho 6-1 aqui tá triste né mano, mas tudo bem. É a vida. Ai ai, tá quase, quase o pan do Jarvana né. Difícil vai ser fazer mais um bloqueador sobreviver, mas tudo bem né. Até que o pace do jogo não tá ruim pra mim, mas... Não tá ali um mar de rosas né. Meu escudo é seu. A vida é curta demais. A caixa. Outra caixa. Ok. Hum hum. Nós enfrentamos o medo e a dúvida. Hum hum hum. Hum hum hum. Hum 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 hum... Será que a gente vai ficar só no quase de novo? O oponente está a 2 vidas, e aí play old, boa noite, tudo bom? O oponente está a 2 vidas, bruxito! 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 Eu respondi, eu acho que eu respondi 3 veigars né, que na real ele ressuscitou 1 né 5 não ta matando a Ilawi né, mas ele deve ter outra removão na mão acho Eu tenho o Kaspersky, Kaspersky é uma boa cara Não limpa o vírus PC no celular, não, limpa sim cara, eu tenho aqui em casa, é o que eu uso Vamos lá Hummm Ilawi vai ficar 4 e 1 né Vou puxar esse aqui Aqui Na real Hummm Não sei se é o melhor ataque Mas Hummm Eu sinto o aparelho lento, desde não ter achado nada Hummm Não sei não cara Aqui ta super de boa Hummm É Eu vou perder com esse maldito deck de novo cara Ai Ai Como eu odeio essa ideia aqui, meu Deus mano Os caras tão mortos velho, os caras tão mortos eles dão um jeito de se debater e não morrer cara Sério que ódio cara Eu não vou conseguir dar esses dois de dano Que faltam O jogo ta controlado, completamente controlado O turno que eu tinha pra dar esses dois de dano eram agora Opa Esse draw foi bom Esse draw foi bom mas não adianta nada tipo Esse draw foi bom mas não adianta nada tipo Esse draw foi bom mas não adianta nada tipo É, eu tenho que confiar numa coisa É, eu tenho que confiar numa coisa Eu tomo todo dano Vai criar um tentáculo A ilau e puxa o bicho vulnerável e passa dano suficiente É minha única chance de ganhar esse jogo É, eu já não vou ganhar mais já Que ele vai matar Peraí, se tu der o dano na ilau eu ganho pô A menos que claro Ele tenha outra remoção na mão né Aí o cara é bom 4, 8, 11, 13, 16 16 eu tomo Aham E a única chance de ganhar esse jogo agora É com os tentáculos dano letal Aqui Um letal milagroso né É nem assim eu dou letal na real O rival O rival vai passar um de dano só Que ingenuidade Eu precisava ter É, não ia ganhar Ai como eu odeio esse deck Ai como eu odeio esse deck Que deck Idiundo cara né Perder é aceitado Ficar te remoendo Não quero ouvir lição de moral Da ilau em 108 É Ainda faltou um de dano Mas é que é sempre assim Tá com o jogo ganho Aí o cara tira 20 mil interações seguidas Que tem que ser aquelas E sobrevive O cara ainda tomou um monte de balão nesse jogo O cara ainda tomou um monte de balão nesse jogo Todos os balões que eu podia dar Eu tentei dar sabe Consegui dar alguns Dei removal ali Não deixei ele drenar 5 Mas eu estou achando que a nossa glória suprema vai escapar mano Eu não sei bem o que vai ser esse deck mas Parece ser algo tipo Elusivos, burning Não sei se são minhas melhores matches A hora de sentar Por aqui Por aqui Ainda vou passar menos dano que é para garantir Tá ligado? Para não tomar um disparo Expedição Não, não tem mais Expedição Eles tiraram do jogo Não, não tem mais Humanidade obsoleta Segurança removida A vida é curta demais para dormir O que eu estou jogando? Ah, eu estou jogando com tenda Achei estranho você Deixar paralisada a Ilau E não um dos desafiadores Mas tudo bem Não, não é Esse daqui é tipo É um dos modos que dá para você tentar se classificar Para o sazonal Se você conseguir todas as glórias supremas Eu vou só aceitar o passe aqui eu acho Achei estranho 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 Eu não sei se tiraram ou se iam tirar Achei estranho Achei estranho Achei estranho Achei estranho Eu gostava da expedição Achei estranho Achei estranho Achei estranho Achei estranho Achei estranho Achei estranho Isso, isso, basicamente isso O papel da expedição agora é o caminho dos campeões Eles falaram tudo Por aqui Achei 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 Muita ganância tentar matar a Annie com o caçador de peixe de aula Acho que é né Só matar aqui o bichinho De repente eu consigo até matar um Victor aqui Não dá pra formar as cartas com a mesa de campeões Dá sim, você ganha as cartas Conforme você vai fazendo os caminhos dos campeões Você ganha a carta de campeão também Eu ganhei pô Eu ganhei os campeões aleatórios de Piltover Acho que Caitlyn que eu não tinha ainda É co É um dia maravilhoso pro progresso É que tem que, exatamente, tem que fazer o caminho todo né Mas o caminho é bem legal de jogar Eu acho que é É nice mano O cara mandou o fio da lâmina no lixinho do mar aqui Lixinho do mar conheceu a morte Descer o Victor é punido né Se não descer o Victor tudo bem Se matar meu bicho é vida né Melhor que devorado Hum Problema surgente, eu resolvo Ai 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 Lixo do mar Ha 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 Hum Hum Flucou 5 acima das profundezas 4 acima das profundezas 5 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 acima das profundezas Eu devia ter ido pras profundezas direto com isso, eu acho Que aí eu deixei esse bicho exposto a tomar um Flock Fora que eu devia ter tentado cavar atrás do Nautilus, eu acho, era muita vantagem Tudo bem Tenho nove manas, né Tenho nove manas Cadê o Nautilus? Chegou o pai aqui, mano É uma satisfação quando ele chega na mesa, né Sangue e sal Essas águas são minhas, oponente Essas águas são minhas Todos se afogarão Valor Ué, mas não dá dano, o Nautilus tem Robusto mesmo Olha que maldito, não é que funciona Olha só É isso que eu falo que as regras do lore são meio estranhas às vezes, tá ligado? Ah não, tá certo Não, ele tá dando um de dano a mais, esquece Não, eu falei algo que é errado Esqueci que ele tá dando um de dano a mais Nothing in águas de sentinas free, né Ô Luiz Rodrigues aí, chegando com o Subzão Obrigado pela força Luiz Doze meses Tamo junto, mano Valor demais Obrigadão aí pela moral É, não, tá certo Eu me confundi, sinto muito Comendo assai É, eu vou vomitar uns peixes aqui Já era, mano Tem dois peixes ilusivos pra você lidar aí, amigão Boa sorte Se você, mas se fosse só um de dano a matar É que se você só um de dano matasse Tipo, ia ser muito estranho, cara É, é o que a gente falou das regras Às vezes são meio não intuitivas, sabe Tipo, o bicho tem Robusto Ele não deveria tomar esse dano Caso não tivesse, né Com aumento de dano É isso mesmo, chat Ela chegou Eu adoro ganhar a glória suprema, cara Poucas coisas me fazem tão feliz Quanto a glória suprema Tchau